Pra mim ainda fica zoado, mas eu jogo porque é pra brincar mesmo. Mas pra mim fica zoado. Não, mas tá bem melhor que tá... Brincar roadback. É, então... Mas tá bem melhor do que antes. Tem dúvida. É. Aqui é o Taguan. Tá em live, tá? Tá em live? Tá em live. Melhor não falar não, porque senão vai dar trade isso aí. É não, não, melhor... Porque você já viu, né, como que é o negócio. Ih, nem você já viu. É. Vou fazer naquilo. Deixa eu só mandar a live pros mano que fica falando que... Eu só chamo na hora que eles estão trabalhando. Deixa eu mandar um pra eles aqui, peraí, só um momento, tá? Você falou? Não, eu tava falando com a minha mãe, pode falar Henrique. Ah, então, deixa eu só mandar aqui o link pros meninos aqui, porque eles ficam falando que eu chamo eles só quando eles estão trabalhando. Hoje eles estão de folga. Tem... E os caras que vai vir é chato, hein? Porque tem um que é o Patricio que joga... Você deve ter conhecido o Patricio. Ele joga de fang. Acho que eu sei. Acho que eu não sei. Não, eu posso... Posso... Ele é chato pra porra. Pensa no fang chato. Ah, é legal. Eu gosto quando entra boneco diferente, porque você... São match que você não enfrenta, né? Isso. Que nem, por exemplo, nas casualas. Eu só jogo casual, então eu pego só Ryu, Akuma... Ryu, muito pouco agora, tô pegando Ryu. Ó, o Padinho tá aí, já ia chamar ele. Isso. E tem um outro também. Deixa o pessoal entrar no outro. Quer jogar com ele? Por enquanto, enquanto eu vou chamar no outro aqui. Pode ser. Tem umas três, quatro pessoas que tem que falar aqui. Padinho, mandei pra você o convite aí. Patricio, entra pra cá, velho. Não tem reclamar agora que você tá trabalhando não, porque agora você tá aí. Tô vendo que você tá jogando. Você tá no saguão. Acabei de ver. Vamos fazer. Vai fazer nada no Facebook também, mas deixa, depois eu faço um tweet. Facebook deixa pro final de semana. Facebookão. Facebookão. Pô, mano, a mãe da minha mina ficou zoada, cara Ficou, cara? Ficou Mas aí, como é que ela tá? Foi pro hospital, aí voltou hoje ainda Conseguiu votar Ah, legal, então o sinal aqui não foi tão forte É Ah, tem que tomar cuidado, hein, velho Não, mas eu não tô tendo contato com eles, não Não, 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 foi assim Tá tendo que tomar cuidado pra qualquer lugar que você vai, cara Infelizmente Foda O caminho natural de tudo é todo mundo pegar, entendeu? É Aí não tem jeito, só O hospital tem que se precaver pra você pegar Com uma boa saúde Pra não dar o efeito colateral muito forte Caraca, vocês já começaram, já eu ainda tô na tela de Round 1 Eu sabia que ele já faz, né? OS Gente, olha só Aqui T gangue Coata T ganga Ou soap T gangue Coata T gangue Erro de... Erro de... Eu vi, era com firme, né? É. Jogou bem. Vai, tá aí, tá com ele, tá muito... Tá muito engraçadinho. Você conhece ele, né? Você conhece ele, né? Eu já vi, eu já vi. Arruda sua caminho! Ah, está aqui! Olha! Arruda! 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 3ª! Lula! Arruda! 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 Minei deus, você tá sentado! E eu já открыta! Arruda! Arruda! Ay, meu Deus que terny a viu! O que foi? Não errei. Arra! Trata! Sperte! Axel! utiã! Arre! É! Arruda! Comido. Vamos lá. Não é pra pular reto, é pra pular reto. Não é pra pular reto, é pra pular reto. É pra pular reto por causa do facão. Não é pra pular reto. 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 O que é isso? 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 Graças a Deus. Puts, se pega cara esse Paris aí, ele tava lascado agora. Rapaz. Até eu que não pegou. É que ele atrasou o botão, velho. Isso, isso mesmo. Isso. Porque ele bate três vezes, cara? Tem que atrasar o botão. se você fizer muito rápido da carne também é chato você fazer isso aí não confessa é catar? acho que dá mixa catar, moleque entendi que você falou catar não é mix, não faz mix não, não, não como não eu acho que não você falou no combo? é, na hora que você faz esse combo ele vai se dar agarrada você catar não é vantagem pra você depois? não é off? eu não sei, cara em vez de fazer agarrada o Vega tem vida, hein, velho porque a Menace já tá mudando 5 magias o Vega tem vida mesmo vai se torna como ele está eu acho que vai já mas faz comorrer eu vou ficar comorrer velho que é eu vou ficar comorrer level ou ele vai ele vai ela vai ela vai e ela vai você vai você vai você vai você vai Caralho! Que bom! E aí E aí E aí E aí E aí O louco mano Eu quero subir o mesmo O cara sobra O cara gosta de subir Vira e sobe É que nem tem É que nem tem Cadê o dia Tem pouco mano Não dá uns golpes de açaí Que peça tá acontecendo Perdeu a maca Perdeu a garra Perdeu foi tudo coitado agora Aí ó Ah mano tá com beleza É possível Pode ser Mais um agora E aí Eu errei ainda ganhei Eu errei um combo E ainda consegui bater Minha belleza é desfile Final round Fute E aí 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 Qual pute E aí E aí E aí E aí E aí foi louco Ah, caramba, cara. Ah, rapaz, que pega. Que isso, rapaz. Ai, do céu. Que visão. Meu Deus do céu. Até o Patrícia. E aí, Patrícia? Show, né, velho? Você viu aí? Jesus amado, velho. Ele vai me xingar até umas horas agora. Olha, falei pra ele. Lá vem ele, Claudio. O que você fez aí? Tá roubando, hein? Mano, o especial passou certinho, cara. Isso. Que casquelas. Vamos lá, eu vou zangueco, hein? Olha o Leo. E aí, Leo? Você viu aí, Leo? Que cagada. O Leo tá te zoando lá no chat. O Leo tá zoando ele lá no chat. O Leo, ontem, o bolinho. Olha, eu peguei a menaça sem querer, velho. Pegou? Não, eu não. Eu peguei, sem querer. Eu ia pegar o zangueiro. Deixa eu entrar no teu YouTube, peraí. Eu pego o chatinho. Ai, mano. Isso parou de foda. Tem que sair. O que você aprende? Se a gente acabar isso aqui, eu te mando aí, beleza? Beleza. Eu tenho esse ressalto, mas não... Eita, poxa, quase bati. Pera aí, vou mandar o CP aí, pera aí. Beleza. Vai mandar no WhatsApp? É, mandei no WhatsApp. Era onde que ia mandar? Não, não, não. Beijo, já abri o WhatsApp aqui. Eu mandei no WhatsApp aí. Você é louco, velho. É doido, vai ser inacreditável. Eu falo assim, mano, se qualquer outra pessoa vai pular, ele não vai pular. Ele não vai, não vai. Eu vou pensando que ele não vai pular, ele não é louco, velho. Ele tá morto, ele já tá morto, tô com todas as bases. Qualquer porra que ele já morre. O cara pula, velho. Por que eu subi com ele e não fiquei quieto? Entendeu? Como é que vai bater o chat aqui? Achou? Ah tá, achei. Beleza. Fecha, aperta aqui. Beleza, pode ir. Obrigada. Tadinho, agora eu tô jogando, Tadinho. Não dá, né? Ô, louco, mano. Que suicídio meu agora. Fui, voltei. Ah, se eu sabia que você ia fazer isso, eu apertei. Nossa, eu fiz errado. Ai, isso dói em bolinha de dente de leite. Round 2. Essa bolinha de dente de leite dói, velho. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Que legal? Agora não, velho. Fique esperto, senão eu dou os pés na tua cara. Ai. Tu louco. Tu não pulou? Ah, não me abriu, velho Não me abriu Tem que dar uma pé Você vai bater mais vezes, hein? Viu? Você vai poder bater mais vezes, hein? Ah, agora vamos! Renda 3 Eu fiz outro golpe, só isso aí, mas tá beleza Vamos que vamos, né? Não me abriu Descobri Parabéns Viu? Viu? É mais que eu já sei Tô comendo a dor Dois Dois Inclusive Dois 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 Começa! 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 Você precisa de dois? Ronda 4 Fale! 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 e aí 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 Wells e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ali, mano, não sei por que saiu em giratória, mas... Ah, vou ter que ligar pra Capcom lá, velho, dar um buff na mena, acho que tá foda. Padinha é assim, quando ela... Quando ele solta a magia embaixo, a primeira esfera, ele dá overhead com o pé fraco e joga pra cima, você tem que defender em pé, você não pode defender agachado. Porque se você defende agachado, o pé fraco em overhead pega, automaticamente as que vem de cima vem pegando tudo de uma vez, aí pega tudo em coma, entendeu? Tem que defender em pé, por isso que você tomou. Não foi isso, colega? Qual coma que você tá falando? Aquele que você fez nele, não foi de inciso? Porque ele tava agachado, por isso que pegou. Deu overhead. Isso, o overhead do pé fraco, né? Isso. É 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 isso. Mas eu acho que foi por causa disso mesmo, porque ele tava agachado, você deu o pé fraco, aí deu overhead, aí as bolinhas pegou tudo em coma. E se pera aí do voci, pera aí voci, não sei não viu? O que é o... Ah, do... Não, é o... Amigo meu... Patrícia. Round 1. Fight. Fate. Eu não pulei não, mas tá beleza. O que fazer? A a a a a a a звou E ele sabe jogar de Blanc, que safado. Ele cai em Overhead. Ele troca. Tô louco, ele tirou. Tô louco. Até que enfim. Aprendeu a fazer? Apertei os três aqui na loucura. Não está indo! Apertei os dois. Não está indo! O cara não começa a fazer de ter saída, porque está bom. Olha, está bom de comando. Ainda bem que ele já tem barra aí. Lá na hora de pegar uma copa. Tô louco, velho. Aí, tomei. Quase. A bolinha maluca dele aí. Vai! Round 3 Fute! Pega algo assim! Fute! 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 Atenção! wohl! Nossa, cortou o X do bichinho, dá pra tocar o batom de novo, viu? Ó, como batom, batom, batom pra frente, bombava. É? Hã? É, vou saber, hein, não sabia não. Você dá magia dupla e pode dar o batom pra frente que pega. A gente pegava tranquilo. Ah, eu tô errando. Ô, LORCO! Subiu pra joga. Uma coisa séria, onde eu aprendi a jogar, eu faço desespero. Tietinho. 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 arbitrar em ar 추io. Tietinho. 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 Vamos lá! Ahhhhh! Tô louco, ó! Mostrou as meshes de cabelo pra Falc! Ele tingeu a Falc agora com o cabelo dele! Tegou? Tregou o cabelo! Deu uma narigada na Falc, Ligua! Tregou o cabelo! Olha, eu vou de Zangief, hein? Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa em Zangief. Tanto tempo que eu não jogo. É uma match difícil, hein, Clássico? É, match ruim. É, ruim. Na minha época, eu não achei ruim, não. É que hoje, hoje vai ser ruim, porque... Faz tempo que eu não jogo, né? Não tem mais a match certinho em Zangief, mas eu gosto de Zangief. Ah, Zangief, eu acho que você joga bem, Zangief. Cara, eu... Tipo assim, como eu joguei muito a 4 no Zangief, então... Tenho uma noção boa do Zangief. O problema é que essa 35... O problema do Zangief é eu dar o sim, velho. Pensa numa match que é ruim, o Zangief. E tivesse aquela mãozinha lá, né? Ah, primeiro você tem que ter muita leitura pra poder punir o Down 5. E o cara tem tudo pra poder afastar você, né, velho? A magia dele é sobe e cai. Mas, mudou de assunto. Você contra ele tá demorando pra ir pra batalha, né? Pra mim, tá rápido. Vocês tão jogando? Não, já tá no... Já tá indo pro Zagão, já. Tá no verto. Não é um desafio. Eita, ele pegou o Blanca. Ele pegou o Blanca. Ele pegou o Blanca. Já tentei continuar defendendo, já tentei defender pro outro lado, a defesa para. Para de funcionar eu vou aquecer no defende, cabeção. Dá essa vez skill doida? Aperte isso! Ele corta tudo isso aí. Não importa. Ele tem 2 anti-aéreo, né? Ah, não saiu, velho. Não saiu o Axe. Eu acho que essa match é a mais difícil pra você, não é não? Não. Melhor que dá o 5. Melhor que dá o 5. Eu acho que qualquer match pro Zangief é difícil. Eu acho que qualquer match pro Zangief é difícil. Oooo. É isso. Que graça. Ah, não saiu, velho. É a Coutube é lá. Se jogar 1 vez pro Zangief é que... Como eu já sei. Sim. Que graça! Que graça! Eita laia, essa pesada não dói. 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 Ele chora, né? É. Isso que tá o problema. Ai, caraca! Ô, louco, ela não cruza, mano. Eu pensei que ia pegar na frente. É igual o Bizon, Bizon tem essa mania, esse esquema também. Tipo, você pensa que vai pegar na frente e cai atrás, cara. É, ó, a sujeirinha do jogo, né? É. Você dá uma marcada, você vai mesmo. Eu caí, hein? Eu caí nessas besteirinhas aí. Ah, eu nem posso falar nada, tu. Claramente jogo, cai tudo, na verdade. Tudo que você fizer de reset, eu sou o cara mais inocente nesse jogo. Let's do this! Caraca, você já tá no round ainda, eu tô na tela... Tô nem... Tá aguardando ainda. Tá aguardando, eu já tô basicamente entrando na tela do round. O servidor da capa tá muito ruim, né? Pra falar a verdade. Beard. Beardão. Vou dar uma treinada essa semana com o Beard de novo. Faz tempo que eu dou jogo com ele. Ele é um bom charler. Round 1. Fight! Foi legal. Réalisei. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?